Bom dia, bom dia galera Saindo agora do horizonte Aqui do meu primeiro ponto de apoio Beleza, quando tiver amanhecendo o dia Eu vou mostrar pra vocês como é que tá a moto A bicicleta Bagagem aqui amarrada no vidão Água aqui, banana Graças a Deus, tô indo bem equipado Espero que dê tudo certo Se tiver amanhecendo mais o dia aí Eu volto aqui com vocês pra mostrar tudo, beleza? Cuida A BR saindo aqui de horizonte É toda iluminada Show de bola Vendo aqui um trecho agora escuro, né? Mas a lanterna aí tá top Tá ajudando muito Obrigado aí Matheus pelo patrocínio aí Da lanterna Show, viu? Isso aí rapaziada Estamos amanhecendo o dia Na estrada Chegamos aqui agora Na jandaia Cuida Até agora Graças a Deus Tudo ok Rapaz A subida ali da jandaia Viu? Matou Mas Vamos embora Chegar lá na frente Na primeira parada Eu vou mostrar pra vocês Como é que tá a bagagem aqui Como é que tá aqui a bagagem Beleza? Estamos indo sentir o triângulo Chegar lá no triângulo Vai ser a nossa primeira parada Cuida Cheguei aqui agora galera Aqui no triângulo Agora vamos pegar Agora sentir Do que já dá, né? Não esquece que o homem não é de ferro, né? Vou mostrar aqui pra vocês Como é que tá aqui a bagagem Só o bolsinho aqui galera Eu botei As ferramentas, né? Botei cama de ar Remendo Cola Chave Aqui em cima Eu tô carregando aqui As minhas roupas Tá amarrada aqui em cima No guidão Aqui é dois óculos Que eu tô levando Aqui eu botei A garrafa d'água Tem umas bananinhas aqui Que eu vou comer agora duas Olha a motoca aqui, ó Tá aguentando bem Aqui é que lá Ela tá deslizando a marcha, né? Que não foi bem regulada Mas se der pra chegar Aqui eu botei A garrafa d'água Tem umas bananinhas aqui Que eu vou comer agora duas Olha a motoca aqui, ó Tá aguentando bem Aqui é que lá Ela tá deslizando a marcha, né? Que não foi bem regulada Mas se der pra chegar No que já dá Chega lá Eu mando regular Cuida Graças a Deus Tá tudo certo Galera Não tô pegando A minha internet aqui Que tá claro Mas Se aparecer algum sinal Os histórios vão ser postados Beleza? Não vai ser em tempo real É... Tô muito adiantado já Graças a Deus A minha sorte Que eu saí cedo, né? Pra aproveitar o tempo O máximo possível O sol frio Quando o sol começar a esquitar Eu já vou estar Bastante adiantado Cuida Tô chegando aqui no município De Serragem, viu? Aqui a boca eu tô em Piranji Chega lá Eu vou merendar Uma merenda bem reforçada Porque o homem não é de ferro, né? Aqui só de boa Tá adalando só na maior Sem forçar muito O merendão é que ninguém é de ferro Morto já Eu subi dei demais, mano Tirei aqui um suquinho de abacaxi Uma coxinha Daqui a pouco a gente tá no Piranji Seus governantes, por favor Façam pista que nem nos Estados Unidos Reta E sem subida Mais ou menos a quarta subida Que eu tô subindo Não tenho mais consciência aí Tô dando o meu máximo A meta é chegar no Quixadá hoje Chegando no Quixadá Tá bom demais Cuida Vai dar certo Deus tá no controle Ai, Juvelinho Ainda que eu tô, amor Agora eu passo lá na tua prima Pedir um pouquinho de água gelada a ela Vou descer pro Quixadá Casinha do teu tio aí, ó E aí, galera Bom dia Nesse momento eu tô no centro Daqui da cidade de Piranji Vim aqui Vim aqui tomar aqui um energéticozinho Pra dar mais um gás Ali é bike Vou ver se eu chego em Quixadá agora Lá por volta de meio dia Uma hora Provavelmente eu vou ficar por lá mesmo Galera, eu só vou terminar essa viagem amanhã Tô muito cansado Trabalhei a noite toda Então Vou deixar pra terminar amanhã Olha aí, galera Foi o que eu achei aqui, ó O Quixadá Tá quase morrendo de sede Tá morto, mano Tá quase morto, ó Tá se mexendo, mas Sede, mano Vou soltar ele ali Esse mato aí que tem água Aqui tem água Aí ele desce pra água Cuida, menino Ele tem estrada ainda, viu Não tem brincadeira, não Parei aqui pra colocar a balacrava Mas eu quero parar no posto de gasolina Pra molhar essa brusa E a balacrava Pra poder refrescar um pouco Tava contato de pedir nas casas Mas a gente passa Os moradores ficam tudo olhando Meio torto assim Deve ter medo, né Mas Vou vestir assim mesmo a balacrava Pra proteger Minhas orelhas E Pra sair em algum posto de gasolina Eu Molho a blusa E a balacrava Não viaje de bicicleta Meio dia não, viu Senão você vai morrer queimado Mesurei aqui Tá assim, ó Cuida, cuida Valeu, rapaziada Até mais tarde Tamo chegando Fala só 30 minutos E até mais tarde Tchau, tchau E aí Galera, me apareceu agora Uma dor de lado aqui, viu Mas graças a Deus estou chegando No Quixadá Falta só 17km Daqui a pouco eu estou lá Eu vou só Passar uns 20 minutinhos aqui descansando Que eu estou morto, viu E essa dor agora está me incomodando Vanguela Ele não vai estar a gente não emberto de estrada, viu Trota por cada dia Fui, viu Fui, viu Galera, agora que eu estou indo almoçar Duas horas da tarde Estava quase dando agonia já Estou praticamente dentro de Quixadá Graças a Deus que eu achei Esse restaurante aqui, viu Estava quase dando agonia Descansando, né Eu vou andar de ferro Ai, meu Deus Obrigado, igreja Foi puxado, galera Vou tomar um banho aqui E depois eu atualizo vocês De tudo, né Valeu